Indo na padaria comprar pão. Bom dia! Sete horas da manhã. O dia tá bonito. O sol tá abrindo a colar. Olha o sol abrindo a colar, pessoal. É, vai fazer um solzinho bonito hoje. Olha! Tá vindo com tudo o sol. Bonito, né, pessoal? Indo na padaria. Sete horas da manhã. Horário do pessoal levar os cachorrinhos pra passear.